Oi gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei pra fazer a leitura literária, um conto de Clarice Lispector. Medo da Eternidade, tá no livro A Descoberta do Mundo e eu estou tirando aqui do livro didático da SM, da coleção Universos, nono ano, tá? Medo da Eternidade. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclés e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou. Tome cuidado para não perder porque essa bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começaram a me dar conta. Com delicadeza, terminei a final pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora, chupa o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gostinho, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca! O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não sabia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo. Como se tem diante da ideia da eternidade ou do infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais. E atravessando o portão da escola, dei um jeito de um chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, em fingidos espanto e tristeza. Ah, agora eu não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando. Mas para não engolir no sono, a gente pega, a gente prega o chiclete na cama. Não fique triste, um dia lhe dou o outro. E esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade da minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chiclete caíra da boca por acaso. Mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Adorei. Você gostou também? Dá um like, tá minha gente? Beijo. Tchau, tchau.